Errei com você, G6 Aí, G6 G6, agora cê vai ver, G6 Agora vai, hein Vai que agora cê vai, hein Agora cê vai tomar, hein Tomou, G6? Vou ficar com o bagulho aí na cabeça, beleza? Olha aquilo aí, como é que tá, ó O MW, os trem brabo aí, filho O Thiago é humildinho aqui, tadinho, né? Mas nós perde, mas nós perde Sabedoria, né? Olha, olha aí, ó Chevetão, filho Chevetão, são traseiros, é top, hein, mano Bom que vamos então ficar quietinho agora ali, filho Que o bagulho aqui tá assim, filho Fica aí, vou ficar aí, filho, tá ligado? Não vou ligar o bagulho não, porque... Toma aí, filho, aquela parada ali apagou agora mesmo, tá ligado? Tem cada máquina aí, filho Que cê não pode nem medir força não Senão cê nem vem, filho Cê já tá, filho E olha aí Tem hoje Jetta, Pretão, filho Tem Civic, Jetta, Chevette, BMW E ali Nossa, tem até moto carenada na parada Corcinha tá ali Olha lá, BMW, filho E vamos, filho Vamos que vamos que tá o bicho pegando Eu vou entrar pra dentro do carro Vou ficar lá quietinho, tá ligado? Se você é aqui do Uberlândia, filho No próximo rachão cê pode encostar Falar comigo aí, filho E os irmãos tá tudo aí, filho Esperando, ó, quietinho, filho Eu vou ficar morgado aí, esperando, tá ligado? Mas vai entrar pra dentro do carro E ficar de boa ali E a fila só tá aumentando, filho Agora mesmo nós ver o que vai dar isso aí Vou ficar aqui de... E aí, E aí, U Ganhei uma, ganhei uma Ganhei uma Essa é a pegada da Arena Reis Motor de Hornet, filho Motor de Hornet, filho Com o Fiat? Não vai Quer que vai pra lá? Vou pra lá Aqui não tem nada disso não, mano Motor de Hornet Motor de Hornet Motor de Hornet Motor de Hornet Volta aí, deu uma pá, moleque Vai, vai E esse prêmio aqui, ó Fiat, quem que vê Fiat turbinado, mano Puta que pariu Eu nem sei quem que tá enchendo aqui, Fiat, eu nem tô olhando Eu só tô me divertindo Olha lá, olha lá Pode ir, pode ir Puta que pariu Perdi de novo, mano Vai melhorar esse palinho aí, deixa seu like, deixa seu like Pra nós melhorar esse par, Fiat, quem sabe um dia nós arrebentar, mano Aqui vem o Pertigua, que vem o Pertigua, que vem o Pertigua Já vai pegando tempinho, vai guardando Fica aí, fica aí, fica aí que é nóis Fica aí que é nóis Porra nós ganha de alguém, porra Porra nós ganha, porra Eita 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 O meu tempo tá melhorando Tá 15, mano Tá 15, mano Tá 15, tava 15, aí tá um Tá 11,500, Fiat Ô, Thiago novamente aí nos rachão da vida, Fiat Aí Greg Segura, parceiro Pegar o papelzinho pro ti ir embora Se não ele fica com o papel na mão Obrigado Obrigado, eu vou lá, hein Como é que é o nome do senhor? João Senhor João, muito obrigado Bom trabalho pro senhor Nós vai voltar depois E depois Obrigado Vambora Obrigado, meus queridos Vambora 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 Família Tchau